E aí meus amigos ali há 5 horas hein cara quase 5 horas em ponto meu Deus do céu eu achei que não ia chegar mais esse calé do cão aqui aí graças a Deus cheguei bem encostadinho agora é só esperar para descarregar tu é louco caindo dois buracos aqui né um na réz e um aqui no naricandulo aqui que foi de arregaçar tudo não sei se não quebrou tudo sua desgraça tu é doido cara e para acabar né deixa eu ver não tá certinho você tá doido é só esperar eles abrir aí para jogar puxão essa bucha Fala rapaziada também é o carro quase vazio tirar três pacotinhos só a carrada já tá na bota vou carregar lá em Suzana deu um bela com aquele pacotinho ali ó o cara foi pegado ele não tava conseguindo pegada e tivemos que descarregar na mão e jogaram ali você tá doido ai 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 eu tô aqui mauá aqui descarregar e descarregar recebeu o frete e me jogar para a Suzana carregar uma cola lá esse tamborzinho de cola você tá doido ai vai mudar ali né um pouco tiriba depois a pau por hora tá doido joga e amanhã é sexta né já é sexta semana passou voando meu deus semana que vem só uma churinha aí depois entrar de férias tu ela é os guris não tem que fazer né é um calorão do cama olha aqui onde eu lavei as rodas em casa e peguei uma chuvinha aqui pegar uma chuva onde que eu peguei né aonde na barra do turvo né como sempre aí acabou com o grau aqui tinha lavado só a foda também aí se eu achar uma torneira de vargas lá onde eu vou carregar vou lavar de novo tá limpa a câmera, achei que tava sujo vai 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 olha o calorão meu deus do céu vocês não estão entendendo a preguiça vamos com a chuvinha por favor é ser evitado né quanto mais pressa mais demora né O negócio é não ter pressa Ele não vai deixar eu rodar ele também Então Acho que tá suia essa caminha Ai o buraco Ai caramba Você tá doido Aí ó Temos saindo aqui do Mauá Ó a água tá quente aqui Sai do do Mauá Sai do do Mauá Você tá doido Foi lá em Suzano carregada O cara falou que tá agendado Ai cagada Meu Deus do céu O cara falou que tá agendado pra carregar duas horas da tarde lá Agora é dez e meia Vou chegar onze horas lá Onze e meia Você tá doido Aí Aí eu vou ir Vai lá uns barrilzinhos de cola Aí ele lá lançou assim E é bom de curvar É bom de curvar Agora o carro ficou bom de curvar Não sei o porquê Não sei o porquê que Que mudou na Nas curvas O curva o caminhão Depois do caminhão balança Fiquei meio boiando né Porque tipo Não foi mexido em mola nem nada Só do fato de trocar as balanças O caminhão ficou nosso O cem vez maior do caminhão Esse que tá do caminhão Tão te ouvindo Olha Não dava pra acreditar Na diferença que deu Nas curvas De tão firme que ficou o caminhão Tu é louco É até perigoso É perigoso Que o cara se confia demais Já não temos juízo Daí o caminhão fica bom de curva E lascou Cê tá doido Tem que cuidar Tem que cuidar Cuida Cuida Tu é doido Aí o Mauá Mauá é toda vez Essa encerração Essa meia fria Cê tá doido Ai 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 Agora eu vou ficar em casa de boa Aquele carro O carro Faz três semanas que eu tô lavando sal Roda Tu é louco Aí tá bom Vamos pra cima Vamos pra cima meus amigos Aí ó O radar lá na frente é de 70 por hora Ó Já baixou pra 60 já Poucos carros tão passando A 30 por hora No radar de 70 Umas são tapadas Meu Deus do céu Tenho agonia disso Muito à toa Se agilizado já Agiliza isso Vai pra direita Se não quer andar Ó Fez cagada Tem uma aceleradinha Pra filmar três quartinhos Aí Cê tá doido Tracei de ponta a cabeça Vem Dez Tchau Tchau Tchau, tchau.